É muito recente, né? Ô Martina, no dia a dia as pessoas perguntam do jeito que a gente tá conversando aqui, porque muita gente, eu sei, que entrou nessa live esperando que você falasse só de putaria. E no entanto, a gente tá querendo entender como funciona a sua carreira, como funciona, porque eu, por exemplo, daqui a pouco eu vou te perguntar como, por que que vocês estão fazendo um marketing tão pesado? Você já tá colocando outdoor, você colocou... É, a gente ia chegar lá. Isso, entendeu? Então, tipo assim, as pessoas no seu dia a dia, elas conversam como a gente tá conversando aqui, ou você sente que elas querem ir pro, sei lá... É, você quer ver o pau dos caras que estão querendo falar com você? Tipo, esse tipo de pergunta idiota, entendeu? Então, se é homem querendo dar em cima de mim, na maioria das vezes, é... Ai, vamos gravar conteúdo juntos, ou tá precisando de alguém pra gravar. É sempre assim. Homem é sempre assim. Mulher é mais me pedindo dicas. Pessoalmente, assim, quando eu tô na rua, as pessoas me param pra pedir foto, ou tipo, me elogiar, falar que me acompanham em alguma rede social. Mas só isso. Pra mim, o mais estranho é as pessoas querendo tirar foto comigo. Menando, você acabou com isso? Então, e como é que foi pra você, produzindo já esse conteúdo, quando é que você explodiu, né? Que eu acho que eu posso estar enganado, né? Mas eu comecei a saber de você com aquele vídeo lá dos dois reais, né? Que você tinha... Você chegava pra pessoa dos dois reais... Vamos complementar essa pergunta para que ela seja mais completa, né? Como surgiu a ideia desse marketing mais bem-humorado que você tá fazendo, que viralizou? Eu já conhecia você antes, porque eu tinha visto reacts seus, do seu TikTok em alguns canais aí do YouTube, né? Então, quando eu vi você lá no negócio, eu já te conhecia. E também, como é que surgiu essa ideia e a ideia dos outdoors, e todo esse planejamento de marketing que você teve, que fez você crescer num patamar, assim, dentro da tua, do teu nicho muito alto, né? Conta pra gente aí. Então, se tu pega as outras modelos, pelo menos as que eu... O top ali, elas são bonitinhas ou bonitonas ou muito gostosas, cavalonas e uns caralha quatro. E ela, sei lá, top 1 da Privacy, na maioria das vezes, é uma pessoa que faz mancinha do TikTok e é gostosa e ficou famosa por isso. Eu tenho um problema, que é que eu não sei dançar e eu não tenho coordenação motora. E eu sempre falei muito bem. Então, quando eu comecei a gravar TikTok, não foi nessa conta, era uma conta antiga, eu contava histórias engraçadas. Isso já me fez ter um público bem legal, mas na maioria era um público feminino. E aí, eu comecei a perceber que, cara, dancinha é uma coisa que eu não me vejo fazendo, não dá certo comigo, eu tenho que ir pra outro lado. E eu comecei a ter uma equipe, de fato, faz pouco tempo, vai fazer quatro meses, mas sempre trabalhei sozinha antes. E aí, além dessas histórias, eu fazia, tipo, uns vídeos muito idiotas e tal, e o pessoal compartilhava porque era um vídeo muito idiota. Tipo, sei lá, teve um vídeo que deu mais de oito milhões de visualizações do TikTok antes de ser banida, que era o vídeo do Foi, que era um vídeo que eu imitava que eu tava sentando num pau pequeno. Eu tava falando Foi. E esse tipo de coisa me gerou um público muito bom. Só que, todo mês, nós, como criadoras de conteúdo, não sabemos quanto vamos ganhar no mês seguinte. Então, é sempre uma estratégia nova, que, como eu falei pra vocês, pra mim, dançar ou ser apenas bonita não deu certo. Então, eu pensava em coisas novas. Aí, teve um vídeo do Bruno, Bruno alguma coisa, que ele fazia... Bruno Guiglio. Oi? Não é o Bruno Guiglio que fez o react? Não, é o monstro que ele grava esse negócio de dois reais no Presente Misterioso. Ah, eu não sei, sei. Aí, nesse tempo, tá, o meu primeiro vídeo de dois reais no Presente Misterioso, eu tava em São Paulo, tava conhecendo pela primeira vez a mulher que me ajuda hoje em dia. E aí, ela falou, cara, a gente tem que ter uma ideia agora pra te fazer viralizar, porque só esses vídeos contando a história não tá dando certo. Aí eu, tá bom. Aí, a gente teve essa ideia, a gente tava literalmente deitada na cama, e ela falou, por que que tu não faz dois reais no Presente Misterioso e mostra uma foto da você? Aí, eu, tá louca? Aí, a gente foi no shopping, falamos com várias pessoas pra tentar gravar, ninguém queria, ninguém queria, ninguém mais velho queria porque achava esquisito a ideia. Eu reagi ao Matheus. É, o Matheus. Eu reagi ao Matheus nesse vídeo. Exato, ele foi o primeiro a topar. E eu não esperava, tipo assim, a gente postou o vídeo, deu dois dias no vídeo, não tinha viralizado, deu pouca visualização. E aí, do nada, do nada, foi realmente do nada, as pessoas começaram a me chamar de assediadora, ou falar que... me chamar de assediadora racista, entre outras coisas, no Twitter. E aí... Mas os reacts é que foi o que bombou. É, foi o que você bombou. Eu sei que no meu canal, se eu não me engano, tá com 50 esse daí. Tá com 50 mil. Viralizou pelo fato das pessoas falarem que eu estava assediando o rapaz, o tanto que foi trending tops, assédio, uma coisa assim. E aí, muita gente começou a reagir, a reagir, a reagir, e o vídeo viralizou muito, tipo, tava em todos os lugares, ao ponto dos meus amigos e pessoal que nem me conheciam me chamar preocupado comigo, tipo, com medo de que fizessem alguma coisa comigo, sabe? Porque realmente eu estava tomando um hate muito grande. Aí, eu lembro que eu estava dentro do Uber, quando eu fiquei sabendo de tudo isso, e eu tinha duas opções. Ou eu gravava um vídeo pedindo desculpas, e explicando o que realmente tinha acontecido. Ou eu continuava fazendo aquilo, e ia ver o que dava, né? Eu percebi, já tem tempo, porque não adianta a gente pedir desculpa na internet, porque as pessoas pedem o vestido, né? Boa, boa. Martina, deixa eu só complementar exatamente nesse assunto, porque agora me chamou a atenção, porque exatamente essa situação de você ir na rua, né? Fazer esse conteúdo, cara, com pessoas teoricamente aleatórias, né? Pra quem não sabe, até uma ficha, professor, durante muito tempo eu fiz mágico e ilusionismo. Trabalhei com público na rua, em barzinhos e tudo mais. E, cara, é um conteúdo completamente diferente, e teve várias situações, sabe, que uma ficha apresentou, que eu quase apanhei. Mas é que você não tem peitos. Se você tivesse, você... Mas é que teve casos até, que eu apanhei, teve o cara em barzinho, que eu estava apresentando, ganhando no barzinho, que o cara queria chamar a polícia, falando que eu tinha mexido na carteira dele, sabe? Teve casos assim aos extremos. Isso fazendo mágica. Agora, você, que era um conteúdo, teoricamente, que é um maior tabu ainda na sociedade, como é que você está fazendo, às vezes, com essas reações, por exemplo, com pessoas aleatórias, com esse conteúdo que você faz na rua, e como é que você trata? Porque já deve ter acontecido casos bizarros também nesse tipo de situação, na rua, ou em situações assim, ou ainda não aconteceu? Não, nunca eu estava gravando na rua algo assim, e alguém veio me xingar ou me bater por isso. A gente sempre, quando eu vou gravar, eu nunca estou sozinha, né? Daí eu explico para a pessoa antes e tudo mais, o que eu vou gravar, para ficar tudo certo. Já aconteceu situações de a gente explicar a situação, inclusive é um dos vídeos que mais viralizou, que é de um motoboy. Eu expliquei a situação para ele, perguntei se ele era casado e tudo mais, e ele topou, a gente gravou o vídeo, o vídeo viralizou e o vídeo vai apagar. Isso já aconteceu. Mas só.